Oi e aí galera tudo bem com vocês bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal e no vídeo de hoje gente eu tô na metal Mac galera olha só bagaceira de coisa que tem para gente garimpar aqui hoje é coisa igual a bea viu meu amigo aqui ó fica na Avenida Arquiteto Vila Nova Artigas 3751 fica na esquina Coronel José de Canavo filho tá é Jardim Aricanduva aqui eu tô aqui com Felipe e aí galera beleza tranquilo sejam bem-vindos vamos entrar aí para conhecer melhor tá torando aí né vamos mandar ver aí vamos que vamos galera o vídeo tá top tem coisa demais máquina ferramenta equipamento motor redutor enfim de tudo a gente compra de tudo aqui tem patins para cobra patins para cobra a gente arruma tem as rodinhas aí eu quero ver então isso aí vamos aqui vamos galera que o vídeo tá top ó galera a gente vai começar por aqui é aqui onde ele faz os testes dos motores né então o motor entra fica aqui e o pessoal já tá testando aqui aí meu querido beleza tá fazendo o teste aí né fazendo o fechamento em 220 fazer no fechamento em 220 então eles abre ó faz uma manutenção ou se for o caso faz manutenção aqui também faz também faz manutenção aí vai vai fazer no teste por exemplo esse aqui ó esse aqui tá queimado né ou não esse daqui ainda não foi testado não tem marcação aí ó todos os motores que tem a marcação de corrente aqui amperagem são os que foram testados tá vendo todos esses aí então já tá ok isso pegar e botar para rodar né aí aqui tem uma coisa importante que às vezes o pessoal não sabe como comprar um motor elétrico usado é o motor funcionou tá bom ou não tá entendeu que que a gente que a gente faz qualquer nosso teste nosso teste o seguinte aqui por exemplo é um motor de 6 hp né de alta rotação normalmente quando a gente faz o teste sem carga como que funciona funciona a gente testou ele tem que estar aproximadamente 1 ampere por cavalo a 2 ampere por cavalo vai depender do motor e da e da tensão que tá chegando também então aqui ó por exemplo uma fase deu 6.6 5.3 6.4 e sim 220 entendi entendeu então aqui que significa que o motor tá bom tá bom quando o motor tá com carga o máximo que ele chega três vezes o ampere mais ou menos entende tem uma tabela mas é mais ou menos essa carga que você tá falando é quando tem alguma quando tem tá preso em alguma máquina bolia já que ele tem que rodar alguma coisa um exemplo compressor compressor então vamos supor você colocou no compressor ele dá 6.6 ampere sem carga começou a encher conforme vai enchendo vai aumentando a carga vai diminuindo aqui e aqui vai aumentando aumentando aí ele vai chegar 3x6 18 no máximo 18 entendi passou disso esse daqui é a corrente nominal então passou disso ele pode queimar santi aí ó só aí para quem conhece né então beleza ó aqui tem bastante motor a gente vai mostrar muito ali ó aumentando o saído ali vou mostrar muito para vocês aí eu quero mostrar para vocês esse tornão aqui ó também que tá sendo vendido né isso olha só obtendo esse é um torno universo universo né universo olha que legal eu não conhecia essa marca não mas o bicho é robusto hein ele era uma empresa nacional é nacional isso aí era um torno bom tava prestando pegar o que ali um metro de 750 750 né só que sai a cava ali também acaba e sai a cava é um metro e de baixo e pontas né isso a gente tá até usando ele até sujo ali tá em uso mas a gente vende quanto que tá esse bichão aí esse daí tá saindo na faixa de 36 mil 36 mil a gente não dá para qualquer lugar do brasil em luneta placa de 4k 100 ele tem ou não eu não acho que não a placa não só veio essa daí geralmente o que vem a gente não tira ali tem a luneta vai junto isso a gente coloca também aquelas coisas é aquele aquele ali a gente pode ver isso a gente pode ir para aí também ó a ferramenta que tá em cima também vai tudo é só botar para rodar né para rodar 35 pau show de bola viu galera então vamos dar uma volta ali gente ó e vamos começar o motor tem bastante isso aqui já foram tudo testado é isso tá tudo tá escrito ali já foi testado né é 15 cavalos aí de bola então vamos dar uma volta aqui ó só tem mais alguns aqui ó aqui o pressão né e o pressão já tá pronto só embora qual que é a especificações desse compressor isso aqui é um compressor de 20 pés né e a gente chama de alta pressão quando ele tem um cabeçote maior outro menor ele quer dizer que é um compressor de alta pressão legal entendeu então ele chega aí a 12 bar e esse daqui é um 40 pés também de alta pressão e que preço desses aqui ó esse daqui eu preciso dar uma puxadinha lá no site mas que é na faixa de 4 e 300 por aí revisado lembrando gente a gente vai mostrar bastante coisa aqui e tem um site a maioria dos produtos tá cadastrado no site tá cadastrado no site não é que não tá cadastrado eu vou vou deixar aqui para vocês dar um print aí ó tá vendo aí para lá pesquisar qualquer dúvida só ligar aí tem o WhatsApp esses aqui são tudo WhatsApp pode printar pode ligar aqui também e tem o site né aqui também WhatsApp são quatro WhatsApp quatro atendente aí para vocês e esse é o site www.metalmac.com.br né isso aí beleza galera então todos os produtos que vocês vêm aqui a maioria também tem uns que tem um código né isso a maioria tem um código aqui na parte de plástico isso aqui por exemplo aquele é o daí é uma extrusora de plástico extrusora de plástico olha que luxo 75 cavalos 90 milímetros aquele é o código dele isso esse é o código 1655 aí sempre lembrando para entrar no site achar a máquina tem que colocar o C na frente aí C 1655 já vai direto já vai direto para essa máquina então galera ó a gente vai mostrar a máquina e mostrar o código tá aí você entra no site www.metalmac.com.br beleza então tem bastante máquina olha o tamanho desse motor aqui a gente vai entrar ali ó tem bastante coisa para mostrar para vocês vamos lá ó galera vamos mostrar para vocês esse torninho aqui é um torno CNC ele é um Nardini né é Nardini sagaz sagaz né 250 né isso GPR GPR aí galera torninho CNC tá sendo vendido a gente vai pelo código equals aqui ó a gente vai mostrar para vocês como é que eu vou ver aqui ó entrou no Google o metal Mac Máquinas oi ó e já apareceu já apareceu só clicar o dentro do site aqui aqui a buscar que já estão as primeiras máquinas ainda né só entrar aqui ó qual que é o código 848 tô até eu colocar C 848 Pesquisando Olha, já aparece a máquina Então essa está saindo 14500 14500 essa máquina, gente, olha só Abriu, tem bastante foto Com bastante detalhe Olha que legal, então você vai mudando De vários ângulos, né E se precisar de mais fotos Só entrar em contato Se precisar de mais fotos, né Se quiser algum vídeo específico Vocês mandam também, né Então tem, peraí Mostra aqui no site, tem o link direto pro Whatsapp também, né Deixa ele Abrir aqui de novo pra vocês verem Aqui já tem o Whatsapp, né O link direto pro Whatsapp da loja Aqui já começa a conversar Com os vendedores Show de bola Tá vendo aí, galera Então, essa máquina aqui Se você quiser mais detalhe Entra no site Digita o código Você vai ver várias fotos Então, vamos lá, galera Aqui é uma extrusora Tipo balão Pra fazer sacolinha Quem tá começando É uma extrusora pequena Justamente pra quem tá começando Olha que legal Tem até o vídeo Tem até o vídeo Depois eu posso mandar o vídeo dela em funcionamento Pra fazer essa cola E o código dela, tem por aí? Essa daqui Se não tiver o código Você já pode Se tiver o preço aí na mente Você já fala, né Essa daí tá saindo Quarenta mil Quarenta mil Então, galera É uma empresa séria, né Porque você vê Tem o site Tudo certinho Com código Tudo numerado Então, é um lugar top Pra vocês garimpar aqui Aqui tá a torre dela Essa é a torre da Da extrusora Ele forma o balão Sobe E aqui ele enrola Entendi Ele já enrola Legal, hein Beleza? Ó, furadeira Furadeira de coluna De coluna Olha o tamanho dessa furadeira Isso daí é um Sanchez Blaine Um Sanchez Blaine, né Isso Aí você tem o código dela Ou você tem o preço aí? Isso daqui tem o código dela Aqui, ó 6116 6116, gente Então, o código dela 6116 Só clicar aí E vocês vão ver mais foto Tá? E o preço E o preço dela já direto no site Beleza? Show de bola, galera Então, aqui tem muita coisa, gente Nós vamos dar uma garimpada Uma guilhotinazinha Que o pessoal Tá começando Guilhotina, né Um metro e meio Mais ou menos É, acho que um metro Mais ou menos O código, ó C1911 1911 É Show, hein Guilhotina Beleza? Então, a gente vai dar uma garimpada aqui E as coisas que vocês não vê Né E você tiver Tipo assim Será que tem? Será que não tem, né? Entre em contato Que aí eles já falam pra vocês Se tem ou não tem, né? É, isso aí Só entrar em contato Porque pra nós filmar tudo aqui, galera Eu vou falar pra vocês São 10 dias direto, viu? Gravando É coisa igual a B E essa empilhadeirona aqui, tá? É uma empilhadeira elétrica, né? Elétrica Ela tá funcionando certinho Ela tá funcionando certinho também Tá com carregador Tudo certinho Só trabalhar Legal Esse daqui é o código 1954 O preço tá R$25.000 R$25.000 Isso Show de bola, hein? Olha só a bagaceira aqui Filtro prensa Esse é um filtro prensa Isso E eu não conheço a máquina, não Daí pra fazer filtragem de óleo Ah, entendi Daí a pessoa não perde A pessoa tem um óleo Ela quer, em vez de jogar fora Ela filtra e utiliza novamente Tira tudo a impureza E legal, hein? O pessoal da injeção Usa muito isso daí Aqui é outra estrutura, né? Aqui é uma estrutura pequena Também pra quem tá começando Olha que luxo essa Tá completinha essa daí Pra quem quer começar a recuperar plástico aí Olha que da hora, gente Tá com inversor de frequência Tá prontinha pra trabalhar Olha lá Olha que top Código 6270 Tá meio escuro desse lado Vou mostrar aqui, ó Tá prontinha essa daí Prontinha pra trabalhar Código 6270, ó Só clicar no site lá Então muito top aqui, galera Frezadora, ferramentera Tem uma coisinha aqui que o pessoal gosta, ó Essa é uma frezadorinha, né? Isso Ferramenteira Olha que luxo Não sei se tá boa a imagem aí pra vocês Ela é uma... Reivage, né? É Lagum essa Lagum? Isso Aquela plaquinha ali é do que? Aquela plaquinha É das reduções dela Ah, entendi Acho que a marca tá do outro lado Só que se vocês quiserem mais detalhes dela Entra no site Digita o código C6172 E você vai ver tudo sobre essa freza aí Né? Você tem um preço dela na mente ou não? Essa daí tá R$16,500 R$16,500 Tá vendo que top? Aí tem bastante coisa, né? Lembrando que todas as máquinas que a gente vende aí A gente parcela no cartão pelo site mesmo Às vezes a pessoa é de longe Nordeste Às vezes lá pro norte também Do sul A gente vende muito pelo site E pelo site você divide lá em 12 vezes Lá no cartão de crédito Lá já tem opção de dividir Sem juros Legal, muito top Não é igual por aí que vende várias vezes mais com juros A gente vende sem juros Sem juros, galera Tá vendo? Dá pra passar o cartão em tudo Bota torando aí Tem mais máquina ali Ali é o que? Esse daí é um chiller É uma geladeira pra água gelada Geladeira Isso daqui é a nossa especialidade Refrigeração A gente vende com garantia Tudo prontinho Só trabalhar Legal, hein? Tem um Aquele é um Esse aqui é outro Esse daqui é outro Esse é de 30 30 mil quilocal Quilocal Olha que top, gente Essas máquinas É refrigerador pra água, né? Isso O pessoal do plástico usa muito Olha o código dele C6410 Isso aí Então é bem simples aí É só entrar no site Colocar esses códigos aí Se você ver essa máquina aqui Dá uma pausinha no vídeo Vai no site, né? Só entrar no site Pra saber o preço Aqui são outros Aqui é outro Outro chiller de água gelada Aqui é um secador de ar Pra quem tem compressor E tá com problema de água na rede Faz pintura Pintura sai com água Atrapalha Entendi Então secador de ar Legal, hein? E pra cá tem mais coisa? Mais coisa Também Se for o caso A pessoa pode pesquisar direto no site, né? Pode O nome Isso Pelo nome da máquina, né? Pelo nome da máquina Tem muita A maioria 90% das coisas estão lá Tem o nome, né? Ó, tem uma serrinha aqui, ó Serrinha de bancada Serrinha de bancada Top, hein? Motor elétrico Olha o tamanho disso 200 cavalos A gente tem vários tamanhos Tu é doido, bicho Isso é bruto demais Bruto Aqui, ó Tem bastante máquina Isso Vou mostrar só por cima aqui, ó Aham Tem bastante máquina Ali tem uma máquina Ali tem uma maquininha De fazer alambrado Aquela azul ali 19,35 Fazer alambrado, bicho Daí pra fechar quadra Fechar sítio Essas coisas Que top, hein? O cara quer fabricar Legal, hein? É um ramo bom, hein? Top Aqui agora, ó A gente já mostrou Agora nós vamos pegar Nessa prateleira aqui Pra vocês verem A quantidade De motores Galera Olha só pra isso, ó Um pegado ali, ó Isso Aqui são os motores revisados Nossa Então aqui tudo revisado Rolamento novo Prontinho pra trabalhar Aí a gente tem essa linha aqui O pessoal que quer uma coisa Já prontinha pra trabalhar Motores monofásicos Todas essas aqui Da parte de baixo Que tá com essas identificação Isso Tá revisado E tem de várias potências, né? Várias potências Olha Bomba d'água O que precisar de bomba d'água também 10, 5, 7,5 Essas aqui tudo revisadas Isso Se não tem na prateleira Tá em revisão Entendi Precisando só Vamos dar uma volta aqui Bomba grande, ó Olha o tamanho disso aí, gente Brutalidade 20, 30 cavalos Tá vendo aí, ó Motovibradores Motovibradores Olha que legal Eu tava vendo com ele aqui Eu fiquei curioso Isso aqui, né? Você até explicou, né? Isso Esses motovibradores Muita gente às vezes não conhece Por dentro Dois pezinhos E aqui você regula Você tira eles de centro Aqui, aqui ele tá balanceado Pra ele girar Isso Quanto mais você deixa esse peso Os dois um próximo do outro Mais ele vibra Então aí Cada processo Você regula Conforme que você precisar Usa ele em vários segmentos Vários segmentos Isso Olha a quantidade de motor, gente Aqui são bombas não revisadas Olha só pra ele Aí vai no estado, né? Isso Aqui motores elétricos No estado também Funcionando Lembrando Todos funcionando Aqui a gente não revisou Não abriu Não trocou rolamento Porém Tudo testado, ó Tudo testadinho Corrente Tudo certinho Nesse caso aqui Os motores Ele tá no site? Os motores Eu tenho Descrito lá no site Anúncios que são Fixos, né? Fixos Então tá sempre lá É uma foto fictícia Até porque o O estoque é bem dinâmico, né? Tá todo dia entrando e saindo Todo dia gira, né? Aí aqui são motores 1700 Ali também 4 polos 1700 Aqui os motores de alta rotação Olha a bagaceira de coisa 3500 RPM Ali também tem mais, ó Aqui são motores de 6 polos 1100 RPM Olha a bagaceira Só 1100 aqui E ali os 800 RPM Que são os 8 polos Então aqui Então tem motor, gente Pra vários segmentos aí, né? Vários segmentos Várias potências Meu, é bagaceira, viu? Gostei demais, né? Esmeril Se precisar Esmeril industrial Esmeril industrial Aqui, olha a quantidade Ali um azul Esse aqui é testado também Tudo testado A gente testa Tudo que é motor elétrico É tudo testado Olha o tamanho daquele esmeril Ali um esmeril É uma politriz O pessoal usa como os dois Os dois, né? É Olha que legal E essa verde É aquela que a gente mostrou, não, né? Isso, é aquela lá E daí é pra alambrada Ah, legal Essa é pra alambrada Aquela ali também? Também Aham, as duas Que legal, gente Olha que top Maquininha simples Que dá pra ganhar um dinheirinho Aham Tem o código dela aí Mas se a pessoa Se não tiver o código Não Se eu entrar no site e Tem o código aqui, ó É o 1935 1935 Maquininha pra alambrada aí, galera Show, viu? Aqui tem uma Afiadorinha aqui, ó É uma Vitorciola Cadê o código dela? Tem? Tem Tá aqui, ó Olha que legal Essa afiadorinha aí 1153 Só entrar pelo código aí, galera Que vocês vão ver mais fotos Mais detalhes dessa maquininha Bem dinâmica aqui A loja bem organizada Tem código de tudo Gostei, viu, gente? Galera, eu tava vendo aqui, ó Galera, eu tava vendo aqui, gente Olha o que eu achei aqui atrás, ó A furadeirinha De precisão Top a furadeira, hein? E essa bichona aqui, ô Felipe Olha É trifásico, né? Isso, é trifásico Isso daí a gente não revisou, né? Aham Tô vendendo no estado Faço 400 reais, né? 400 reais No estado, né? Isso, no estado Furadeirinha pra restaurar, gente O motor tá funcionando, tá? O motor tá funcionando Falta ali o quê? Uma alavanquinha Fazia algumas coisinhas A mola, provavelmente A mola Pra levantar o mola Mas é uma furadeira que hoje Nova você não encontra É difícil Não tem, né? Não existe mais Não existe As novas Esse tubo aqui que segura ela É fraquinho É Olha o tamanho do bicho Bruto, hein? Top demais, viu, galera? Então vamos dar mais uma volta pra cá, gente? É motor igual a B, ó Que a gente já mostrou pra vocês, ó A gente vai num setor aqui Aqui, ó Tem bastante redutor, né? E além disso aqui De motores e equipamentos Vocês trabalham muito com o eletrônico também, né? Das máquinas Isso, tem a parte elétrica lá Contatora, disjuntor Disjuntor motor Disjuntor caixa moldada Toda a parte elétrica aí Se precisar A gente tá à disposição, hein? A gente vai mostrar pra vocês, gente Em outro vídeo, tá? A gente vai começar lá também gravando Porque aqui tem muita coisa, ó Se a gente for mostrar tudo pra vocês Nesse vídeo aqui Vai o dia inteiro, né? Vai o dia inteiro Então no próximo vídeo aí Fica ligado Que a gente vai mostrar Outros equipamentos lá também Pra área industrial também, beleza? Aqui, ó Aqui a parte de redutores, né? Então aqui o importante A gente faz a separação dos redutores Olha que legal Certinho 1 para 11 a 1 para 20 É nessa prateleira 1 para 20 a 1 para 30 Naquela Então tá tudo separadinho E todos marcados assim, ó Olha só a redução Tudo marcadinho com a redução Se a pessoa quiser Não perder tempo Se a pessoa quiser específica Ele já vem direto Isso, ó Aqui ó, 1 para 28 Olha só que legal Tudo certinho 1 para 28 Isso E tem igual a B, gente Isso aqui, ó Essa prateleira até o final É tudo redução, né? Tudo redutor Tudo redutor Caraca, meu De vários tamanhos, né? Vários tamanhos Felipe E aqui a parte dos motorredutores, né? Sim Então aqui também tudo separado por relação de redução Então aqui tem Olha que top, gente Isso aqui a gente não dá nem pra ficar assim específico em alguma coisa, né? A pessoa que estiver atrás vê mais ou menos que faixa de... Isso, qual que é a relação de redução, quantos cavalos Já manda um WhatsApp Mandar um WhatsApp No site esses aqui tem cadastrado ou não? Eu tenho também como anúncio fixo também Aí precisou ele entra em contato e fala assim, ó Quero um motor de 1 para 30 de meio cavalo A gente vem aqui Lá no site isso aqui você tem um anúncio fixo Não tem específico desse aqui, ó Não, isso Né? Entendi Top, viu gente? Olha só Tem muita coisa Muita coisa É top a loja, viu? Aqui a parte de polias, né? Tem uma polia, ó Tem bastante Pessoal que tá montando máquina e precisa de alguma polia específica A gente tem bastante E engrenagem também Olha a quantidade Várias medidas Várias medidas de polia Aqui é a parte de engrenagens Olha a quantidade Aí lembrando, essas coisas precisam vir pessoalmente, né? Essas aqui, né? É, aqui tem que ser a pessoa vir e escolher na hora Entendi Olha só a quantidade, gente Aqui tem engrenagem de tudo quanto é medida, né? De tudo quanto é tamanho, engrenagem de corrente É, uma engrenagem aí que o cara vai pagar pra fazer aí 300, 400 reais Às vezes ele paga 50 É verdade Aqui é por quilo, né? É por quilo Quanto que tá o quilo das engrenagens? Sai 50 reais o quilo 50 reais o quilo, gente Ó, eu fiz uma engrenagem dessa pra uma talha Pra uma talha elétrica Eu paguei na faixa de uns 350 reais Nossa Às vezes a pessoa vem aqui Acha uma... Já na medida certinha? Daqui não pesa nem meio quilo aqui, ó Tá vendo? 30 reais uma engrenagem dessa, mais ou menos É verdade Top, viu? E as polias? E as polias? É por quilo também? Isso Aí quanto que tá o quilo das polias? Tá saindo 12 reais o quilo 12 reais o quilo da polia, gente Aí só escolher também Que da hora, viu? Muito show, viu, gente? Então vamos dar mais uma volta pra lá Vamos dar mais uma volta pra lá Que tem outro corredor com outro tipo de coisa também, né? Isso Vamos lá Aqui, gente, mais prateleira Com bastante motor Motor elétrico Motor elétrico E aqui tem bomba de vácuo, né? Isso Essas aqui Isso Daí são as bombas de vácuo Compressor radial, né? Que a gente chama Uhum É... Tem de várias capacidades Aqui são os pequenos Ali na frente eu vou mostrar os grandes Olha que top Aqui também tem no site Também E pra pessoa pesquisar isso aí Como que é? Compressor radial Compressor radial Só jogar lá Aí parece separado por cavalo Legal, olha Já tem os preços já Ah, já parece separado Tipo de um, dois, três De um, dois, cinco Aí vai Legal, hein? Motores com freio Esses aqui Aqui é bomba d'água Com... De estágio, né? É multi... Ah, só de estágio Isso Não é multi estágio, não, né? É multi estágio Multi estágio Isso Legal, né? Dois estágio, três estágio Olha que legal Rapaz, tem coisa igual a B aqui, bicho É motor demais, homem Aqui os compressores radial maiores Que eu falei Maior Isso Olha a quantidade de coisa Aí aqui também é só pesquisar lá Só pesquisar A pessoa vai pesquisar por... Compressor radial De três, quatro, quatro e meio De três, quatro, cinco Da hora Olha que legal Tem demais Compressor radial Qual a quantidade das prateleiras Aqui a parte de compressor de refrigeração Hum, legal Aqui é uma coisa que o cara vai comprar hoje nova Sai na faixa de quatro mil, cinco mil reais Daqui é tudo tirado de máquina que estava em funcionamento, né? Aham Então a gente coloca para vender num preço bem abaixo Às vezes até dez vezes a menos Em média aqui um desse aí Só para pensar Mais ou menos tem de oitocentos reais De quinhentos Que legal Você vai comprar novo É caro Caro pra caramba Tá vendo aí, galera? Show de bola, hein? Vamos ver por aqui Aqui é ferramental Tem muita ferramenta também Isso, placa de torno Olha a quantidade Aqui também tem que vir aqui, né? Tem, aí tem que vir pessoalmente Essas coisas é pessoalmente aqui na loja, gente Aqui, acoplamento para motores Aí, variado aí Ali, ó, tem algumas Vem cá Achei interessante aqui Tem algumas lunetas ali também, né? Isso, tem umas lunetas Lunetas para torno ali atrás Isso Só que esses produtos aqui Você tem que vir aqui na loja Tá? Que é mais interessante Aqui é por quilo? Como que você vende? É, mais ou menos por peça Por peça A gente vê na hora Com certeza dá negócio Dá negócio, né? Precinho bom Precinho bom Estourando no meio No meio Hã? No meio Aí sim, hein? Tá vendo, galera? Bomba d'água de aço inox Ó, as bombas d'água Olha que legal Essas máquinas, bicho Aqui é a bomba d'água Olha o tamanho dessas bombas d'água, meu Esse bicho é bruta danado, hein? Quem mexe com Alimentício aí Químico Olha que top Então, lugar bom aqui, gente Pra vocês garimpar Que tem de tudo De tudo Rapaz Aquelas bombas d'água ali Ela tem código Tem preço Tem Só jogar lá Bomba de água De aço inox No site E aparece lá o preço Então, as coisas que a gente não mostra preço Não mostra o código, gente Só pesquisar pelo nome lá no site Que vocês vão ver Aqui a gente chegou na Na parte de ventoinhas, né? Hã? A gente tem ventoinha aqui Ali na frente também Mais ventoinhas Ventoinha é Muita gente conhece como exaustor Exaustor, isso Legal, ó Olha lá, ó Olha a quantidade De vários tamanhos Vários tamanhos E tem exaustor De parede, né? Às vezes a fábrica tá quente Aí a pessoa quer tirar o ar quente de dentro Isso aí, só botar no site lá também Só colocar no site também tem lá Que legal, gente Eu sei que é coisa igual a B, viu? Esse corredor aqui é Aqui também é um pouco de compressor radial Aqui os maiores que a gente tem, né? Mais ou menos 15 a 20 cavalos Um desse Aqui também é só pegar e botar pra rodar, né? Só colocar pra rodar, só Olha Aqui, exaustor de parede Legal demais, hein, meu? Ali mais compressor de refrigeração Extrusora Extrusora Tem mais uma ali Vamos dar uma olhadinha Daqui era pra fazer cabo elétrico Daqui precisa de uma revisãozinha, né? Daqui não tá no jeito pra trabalhar Mas tem preço aí Tem preço pra pessoa que quiser reformar Olha que legal Entra em contato aí, ó Quem tá atrás de uma extrusorinha dessa E bota torando aí, ó Túnel de encolhimento Daí é pra fazer Embalagem A pessoa coloca o produto ali Já com plástico E o plástico conforma Fica certinho no tamanho Vamos dar uma volta por aqui, ó Vamos ali Felipe Já que nós estamos por aqui, né? Vamos ver o que tem aqui É, vamos ver Vê se não racha alguma achadinha aqui Isso é uma calandra? Isso, calandra de tubo Ó, calandrinha de tubo, galera Essa daqui precisa dar uma revisão, né? Dar uma revisão, né? Nela já veio assim Com as marquinhas de solda Vai no estado, né? Vai no estado Ó, bota aí o código, né? Esse é o código, né? Também não gosto de esconder essas coisas Tá aí, é assim que veio É Aí dá pra você dar uma restaurada E vai num precinho bom, né? Vai num preço bom Dá uma olhadinha no site lá O 1784 Pra vocês verem Vamos entrar por aqui Aqui tem alguns cabeçotes, né? Isso De compressor Cabeçote no estado Isso aqui vocês tem Restaura compressões também Isso Aqui é o nosso estoque de De peça usada, né? Cabeçote usado E depois a gente monta E vai do jeito que tá lá na frente A gente vai mostrar pra vocês ali Onde eles mexem no compressor Que tem alguns já prontos lá Também, ó Beleza? Aqui é painel Aqui uma assopradorinha, né? Simplesinha, antiga, né? Olha que legal Mas o cara que tá começando Ó o código Vai que vai, né? Vai que vai Tem uma prensinha Prensinha excêntrica 4 toneladas 8 toneladas 8 toneladas, né? Tem aqui o código, ó Código 6001 Só jogar no site Ó o códigozinho dela 6001 no site lá, ó Isso Vocês já vão ver Muito top Tem coisa demais, gente Aqui é uma bomba de vácuo Pra indústria Bomba de vácuo Isso Rapaz Essa é grande Eu tô mais perdido Que segue em tiroteio aqui, ó Tem coisa demais Então vamos andar pra ali, gente Vamos mostrar lá os compreensores lá Pra galera ver Vamos lá Top, viu, gente? Dá pra passar aqui, ó Aqui, galera, ó Tem uma máquina aqui Que tá coberta, né, Felipe? Isso Isso Daqui é um chiller parafuso, né? Da Carrier Aham Daqui é usado bastante em indústria grande Em hotel Ele tá coberto bonitinho aqui Mas o Felipe já abriu aqui no site, ó Pra gente ver É um chiller parafuso Carrier 30 HCX Ele é 260 TR Aham Ele toca um hotel sozinho Caraca Então, ó No site tem todas Todas as especificações As especificações aí da máquina Aqui é uma ponteadeira grande 140 KVA Bruto, hein? Isso aqui é uma talha, Felipe? Tá Daqui é uma ponte rolante É uma ponte rolante, hein? Olha, ponte rolante Tem aí também, galera 14,40 metros de largura Pra 6 toneladas Olha que bitela Bruta, bicho, hein? Prensa de 80 toneladas Prensa Já é na norma atual, né? Isso daí dá pra Colocar o NR12, né? Entendi Vai dar pra Que legal, hein? Então, gente A gente vai mostrando Né? E se a gente não mostrar o preço e tal Vocês podem entrar no site Coloca o nome do produto Que vai aparecer, né, Felipe? Isso aí Ó, esmeril Esmeril Olha o tamanho de bichão Esse daqui eu acho que já até vendeu Já vendeu, né? É Redutores Redutores Tem aqui, ó Tudo com código, ó Isso Beleza, galera? Esse aqui tá disponível, ó Olha o tamanho disso Esse tá disponível Esse daí tá disponível Ainda não saiu o código dele, né, Felipe? Não, esse daí chegou agora, tá Vai colocar o código Vai entrar no site Ainda não Beleza Maravilha Olha só a quantidade, gente Ali também, galera É muito fixo Que também é muito dinâmico Ah, entendi Então já tem os preços Um desse aqui, no caso, então É um compressor de... 40 pés Aí de baixa pressão De alta, desculpa De alta pressão Um no pistão maior Outro menor Alta pressão Aí tá prontinho pra trabalhar Legal, hein? Tá Aqui é outro 20 pés E a gente também usa o mesmo Olha lá Tá em trabalho aí Esse aí tá trabalhando, né? Esse aí tá trabalhando pra ajudar a pintar os outros Que legal, hein? Se você só ver, ó Eles trocam os fios Tudo bonitinho Os pesso-stato é trocado, né? Deixa Faz uma revisãozinha completa, ó Cabeçote é revisado, aberto Trocado anéis Trocado gonzina Tudo revisado Show, viu, galera? Tá Esse ali tá pra restaurar, né? Legal, viu, gente? Então é isso aí Outra coisa aqui também, ó Pulmão Ah, ali, ó Pulmão de ar vertical A gente tem de vários tamanhos Tem de 500, 1000 5.000 litros 10.000 litros O que precisar Bruto, hein? E é tudo com teste hidrostático Com laudo A pessoa precisar de um laudo Com laudo NR13 Aí a gente faz tudo certinho Então, no caso, às vezes A pessoa pensa assim Pô, mas ali tá Usado, né? Usado, tal Será que vai aguentar? Aqui é garantido E a gente testa tudo certinho, né? Tudo testado Legal demais, viu? A gente testa Coloca uma vez e meia A pressão de trabalho Pra não ter risco Aham Então Testado hidrostaticamente Muito show, viu, gente? Muito show Da hora demais Vamos dar uma volta aqui dentro, Felipe? Vamos Que aqui é mais parte do quê? Aqui é a parte das máquinas Mais de inox, né? Aham Então aqui a gente tem Olha a quantidade aqui Isso aqui é legal também O pessoal procura, hein? Isso Isso daí é rosca pra extrusora, né? Olha a quantidade que tem Então tem aqui, ó Tem mais aqui, ó Esse aqui já tem código, né? Isso Isso daí é só olhar o código 10,55 Isso É Essas pequenas aí Saim na faixa de 1.500, 1.800 Cada uma Mais ou menos Legal, viu? Pesquisando no site aparece lá, né? Já aparece Olha a quantidade que tem Aqui são as roscas maiores, né? 90 milímetros Olha que legal Tudo marcadinho aí Top, viu, gente? 60 milímetros Tem até um engenho ali, ó Bacana Olha aí, ó Bruto, hein? Dá pra montar Essa é rinha Essa aqui acabou de chegar, ó Chegou Tem pouco tempo Chegou hoje Chegou hoje Acabou de colocar aqui Vai lavar Dá uma pintadinha Dá uma lavada Dá uma pintada Acho que nem precisa Nem precisa Tá muito linda, bicho Tá original Só lavar Só lavar Passar um óleo Motor monofágico Aí você testa, né? É, já testou Já testou Quando tá assim É porque já tá Tá marcado Olha que legal, gente Essa daí Pra mandar embora Três e meio aí Três e meio, a serrinha Se vocês for ver, gente A bicha é bruta, ó Tudo de ferro Bruto mesmo, viu? Da hora, hein? Aqui você tava falando É a parte de inox, né? Tem bastante Aqui, ó Peneira vibratória É uma peneira grande Ó os motovibrador Que eu falei lá, ó Ah, ele tá ali, ó Aquele da tampa vermelha ali, né? Então ele vibra E separa o tipo de material Plástico Que a pessoa trabalhar E precisar De granulometria diferente Ele faz separação Peneirando, você sabe É onde a gente acha o ouro, né? É isso aí Então vamos dar uma peneiradinha Aqui pra dentro É isso aí Aqui tem um reator, né? Reator de aço inox Daí é como se fosse Uma panela de pressão Isso aqui Isso aí Ele serve pra quê, Felipe? Explica aí um pouquinho Pra nós isso aqui Porque pra mim É uma novidade Um bicho desse aqui Isso aqui é igual É igual uma panela de pressão Isso aqui você coloca O produto dentro E por fora aqui Você passa um vapor quente Certo? Ah Então com pressão Você consegue obter Resultado mais rápido É igual um exemplo Que tá no nosso dia a dia É o feijão O feijão A nossa mãe sabe Que se ela fizer na panela De pressão É mais rápido Do que você fazer Na panela normal É verdade Então aqui é pra acelerar Nesse caso ele funciona Ele acelera o processo Gente, o Felipe é cultura também, viu? Tá vendo? Da hora, hein? Aí aqui, por exemplo No plástico Você usa no PET Um exemplo No PET você não Ele derrete rápido Você não consegue Pegar o PET E já reutilizar ele Você precisa passar Pelo processo aqui Do reator Pra ele reagir Quebrar as moléculas Entendi Aí você consegue recuperar Na extrusora Tipo derreter de novo Que legal, hein? Então tá aí Esse tem código ou não, Felipe? Esse daí Tem Tem, né? Olha lá Aquele é o código dele 1788, né? Tá vendo, gente? Então tá tudo lá no site Um bicho bruto desse Aqui tem pulmão também Pulmão Pra vocês que não sabem É um pulmão esse, né? Isso Esse daí é pra refrigeração É um pulmão É um reservatório Mas um pulmão Que o pessoal fala É pra tipo armazenar A também, né? Isso, pra armazenar Isso mesmo É estoca ar Estoca vento Estoca vento, Felipe? Estoca O pessoal acha que não estocava Estoca Da hora, gente Olha lá Mais reator menor ali, ó Aqueles lá, né? Isso Funciona igual aquela outra lá também Isso, só que um pouco menor Que legal Tem alguns Daí a gente chama de reator piloto Pra fazer os testes Alguns cilindros aqui também De compressor Isso Ar-condicionado aqui Itachi, ó Olha só Isso é pra coisa bruta também Selfie É pra Pra tocar uma sala industrial Entendi Tem bastante coisa, gente Vamos andar por aqui Aqui são trocadores de calor Pra leite, né? Aham Isso daí Olha só Faz a pasteurização do leite É muita novidade aqui pra mim, viu, Felipe? Que tem aqui, viu? Tem bastante aí Muita novidade Então, gente A gente aqui tá mostrando O caminho pra vocês Onde que tem as coisas Pra tudo quanto é segmento aí Olha só isso aqui Aqui, ó Isso aqui é um moinho pra pedra Moinho martelo Tijolo Olha o tamanho disso Vai jogando a pedra ali dentro E o bicho vai quebrando Isso Olha É pra fazer brita, né? Dá pra ver que tem até umas Brita, no caso Aquelas pedrinhas, né? Isso De Eu tenho um britador também Que é próprio pra isso Aham Aqui mais uma peneira vibratória Pequena de aço inox É coisa igual a bebê, bicho Tu é doido Ali é o que? Um gerador? É um geradorzinha Gerador, né? Bitele também Aham E tem caixa, né? Caixa de painel Pra parte elétrica Parte elétrica Ali dá pra ver que tem bastante rebolo de esmeril Isso Tem muita coisa, gente Vocês tem que vir aqui peneirar, né Felipe? É isso aí A gente já mostrou o caminho pra vocês Deixa eu ver aqui Aqui é algumas talhas, né Felipe? Isso, aqui é a parte das talhas que a gente vai revisar ainda Revisando, né? Show, viu galera? Então vamos dar uma volta por ali mais Uma planinha aí Oh, uma planinha, ó Planinha animadora Tá pra revisar também Dá uma mexida É, dá uma Jogar Isso daí se jogar um óleo nela aí Capaz que já funciona Já Eu faço preço barato Essa é quanto, Felipe? Ó, isso daí dá pra fazer uns dois e meio aí Dois e meio, gente Pra mandar embora Pra mandar embora O ônibus foi torando agora Dois e meio nessa Nessa planinhazinha, ó Cadê? Tá com o motorzão e tudo ali já, né? Tá Vai já do jeito que tá, né Felipe? Do jeito que tá Ó, tem um código dela ali, Felipe Mas se o código tiver mais caro lá O preço é esse aí O preço é dois e meio, né? Ó, o código dela só pra vocês terem uma ideia 6289 Não pode tá mais barato lá não, hein Felipe? Não pode Vamos ver aqui Vamos ver quanto tá Deixa eu ver o preço aqui O código é 6289 6289 Felipe, Felipe Vamos ver, vamos ver Ih, não tá no site ainda Não tá no site ainda Não entrou Não entrou ou será que saiu já, Felipe? Não, é que às vezes eu não tive tempo ainda de lançar Ah, entendi Entendeu? Mas o preço é esse aí O preço é esse Dois 6289, dois e meio aí vai embora Dois e meio, gente Fechou? Pô, Felipe Felipe vai lançar no site Se não vender, vai lançar, né Felipe? É isso aí Olha que da hora aqui Ali é tipo uma palheteira, né? É, isso daí é uma empilhadeirinha Uma empilhadeira Hidráulica, né? Tem o tamanho disso? Motor elétrico, né? Que da hora, gente Daí quem não pode ter uma empilhadeira a gás Tem uma dessa aí, né? Lugar estreito é bom É verdade Tá funcionando certinho essa gente Top, viu gente? É coisa igual a B Uma frezadora aí, ó Essa frezadora tá Das antigas das boas Essa é bruta, hein? Precisa dar uma revisadinha Essa aí precisa dar uma mexida, né? Precisa dar uma... O código dela Mas tá funcionando, tá? 1942 Já ligamos ela Se não me engano Eu tenho até o vídeo dela Que legal Aqui tem uma prensa também Isso Essa daí A gente tá eliminando ela Porque ela teve Trinca? Teve uma trinca lá, ó Aí eu não vou vender não Daí eu vou mandar embora Vai mandar embora Vai pra moer Vai pra moer essa daí Da hora, hein? Aqui tem tipo É um misturador, né, Felipe? Isso Isso daqui é um misturador pra tinta Aqui vai um tacho de aço inox E aí ele pega o tacho Levanta até a altura aqui, ó E ele faz a mistura aqui dentro Legal, hein? Felipe, então, ó Esse lado aqui a gente já mostrou, gente Da empresa Ali fora tem mais alguma coisa Que nós vamos mostrar também Só que nós vamos mostrar no outro vídeo, né, Felipe? Isso Esse aqui já tá ficando longo, gente Já tá ficando grande, já Então a gente vai fazer um vídeo ali Isso E aí vamos fazer um aqui, ó Andando aqui pra dentro também Tem bastante coisa também legal, beleza? Aqui É a ferramenta Aqui é a ferramenta pra prensa, né? Às vezes a pessoa vai fazer uma ferramenta É caro Aí o cara aproveita a base da ferramenta E faz a ferramenta que ele precisa Entendi Aí ele economiza Muita gente vem buscar essas ferramentas Da hora, hein? Felipe, então é isso aí, viu? Isso aí Galera, ó Tô aqui na Metal Mac Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Felipe, valeu aí Obrigado Obrigado por ter vindo aí Mas muito top o vídeo, gente Clica no site deles Vou deixar na descrição aqui do vídeo Bota torando aí, beleza? E aí, Felipe, foi top, né? Show de bola Convido a vocês a assistir o próximo vídeo, tá? Que a gente vai fazer aqui A gente vai mostrar muita coisa ali também Muita ferramenta, né? Chave Isso É, acessório Ferramenta Parte elétrica Beleza? Tem de tudo aqui, galera Então é isso aí Forte abraço a todos E até a próxima Valeu, Felipe Obrigado, hein? Tamo junto, gente Fechou É nóis E aí Legenda Adriana Zanotto